Fala galera, todos bem? Você tá bem? E você no Chuma Filheira, tá bem também? Que bom, então vamos começar. Voltando a fazer aqui o futebol inglês, os times do futebol inglês, dessa vez vamos acompanhar a AFL League One, que é a terceira liga, terceira divisão do futebol inglês. O primeiro time aqui a ser analisado, AFC Wimbledon. Tá mostrando o símbolo aí deles, uma estrela e meia nessa versão, não sei como tá na versão passada, mas dessa vez uma estrela e meia. Expectativa da diretoria, parte financeira alta, então se você for treinar esse clube, escolher para treinar esse clube, então administre a parte financeira de um modo eficiente aí, dê atenção à parte financeira, até mesmo se eles pedirem para vender jogadores, para ter um lucro bom, você vai ter que vender para não ser demitido, tá? Youth Development, desenvolvimento de jovens, low e o resto very low. Então, basicamente, você tem que acertar a parte financeira do clube para tirar ele do buraco, aí subir para a segunda divisão e para a Premier League também. Ali nas informações, foi fundado em 2002, então é bem novo, tá? Bem recente aí, mas não dá nenhuma informação relevante, tá? Transfer Budget, orçamento de transferência, 1.849.000, bem pouquinho aí, em relação à quarta divisão, parece o time da quarta divisão que a gente fez no vídeo passado. Valor do clube, 5.712.000, camisa para jogar em casa, né? Camisa titular, um azul, parece do Everton aí, parece que umas listras na horizontal, azul um pouco mais escuro, azul um pouco mais claro, mas quase o mesmo tom. Para jogar fora de casa, um amarelão aí, dá bastante diferença, então é bom para diferenciar, né? No jogo aí, facilita quando você for jogar fora de casa, contra um time azul também. Baseado na cidade de Londres, tá? Então tem bastante times aí em Londres, Londres é cidade grande, né? Então tem bastante times que estão baseados nela. Algumas curiosidades do clube, olha lá, o clube foi fundado por torcedores em 2002, então tá correto aí com o FIFA. Com uma reação direta à decisão de uma comissão independente, nomeada pela Associação de Futebol, para permitir que o Wimbledon Futebol Clube, né? Que pudesse mudar para Milton Keynes, que é uma cidade, tá? Em Buckinghamshire, cerca de 56 milhas ou 90 quilômetros ao norte de Wimbledon. Em 2003 e 2004, o AFC Wimbledon venceu os seus primeiros 21 jogos da liga, antes de um empate de 2x2 contra o Sandhurst Town, em 10 de janeiro de 2004, dando-lhe as 32 vitórias consecutivas nos jogos da liga em duas temporadas. Então tem vitória aí de monte, hein? Conseguir um bom retrospecto aí de vitórias 32 seguidas é ótimo, né? A temporada de 2016 e 2017 viu o AFC Wimbledon competir na Liga 1 pela primeira vez em sua história. Eles permaneceram invictos nos jogos de derby no sul de Londres, conseguindo dois empates contra o Millwall, um empate em casa contra o Charlton Hall, e uma memorável vitória de 2x1 no The Valley, no dia 17 de setembro de 2016. O AFC Wimbledon também enfrentou o Milton Keynes Don pela primeira vez em King's Middle, em 14 de março de 2017, conseguindo uma vitória de 2x0, tá? Então esse é o primeiro time a ser analisado, ele veio da cisão de um outro clube, né? Eles entraram aí como se fosse uma petição para conseguir fundar um clube, já que o outro foi embora, tá? Estádio aí em King's Middle. Próximo clube, peraí, errei aqui, é aqui. Blackburn Rovers, tá? Aqui a gente pode falar que é um time melhor, hein? Duas estrelas e meia, tá? O símbolo aí tem uma rosa vermelha, aparentemente, não sei se é, mas é uma flor vermelha. 1875 o ano de formação do clube, está até no símbolo aí deles. Sucesso doméstico é crítico, tá? Então, para agradar diretoria você vai ter que conseguir um sucesso doméstico, pelo menos ir bem no campeonato de pontos corridos ou alguma copa aí que é o que eles querem, tá? Quando você entrar você vai ver certinho o que eles querem e aí você já vai atrás de conseguir. A exposição da marca é médio, então provavelmente já ter sido um time famoso aí antigamente, então a exposição da marca é ainda importante, não tem um nome azelar, vamos dizer assim, né? O resto é low e very low, então não precisa se preocupar muito não. Então, aqui no FIFA está dando umas informações, fala que foi fundado em 1875 e eles foram coroados campeões três vezes, tá? E ganharam Copa Doméstica seis vezes. Então tá aí, três vezes o campeonato de pontos corridos, provavelmente, tá? E Copa Doméstica seis. O orçamento de transferência já é maior do que o time anterior, que é o FC Wimbledon. Esse daqui, o Blackburn Rovers, três milhões e trezentos e oitenta e nove mil. Valor do clube, oito milhões e seiscentos e vinte e quatro mil. Então bem acima do que a gente viu até agora, desde o outro vídeo até esse. Camisa titular na vertical dividido no meio, um lado branco e outro lado azul, um pouco mais escuro. E as mangas invertem aí, onde tá o azul fica branco, onde tá o branco fica azul, tá? Camisa pra jogar fora de casa. Camisa é uma camisa com listras na vertical preto, mais grossas e o vermelho um pouco mais fino, tá? Então é bem nada a ver com o titular, tá? Não invertido nem nada, é preto e vermelho. Então mudou bastante aí. Cidade Blackburn, tá? Algumas curiosidades sobre o clube. O Blackburn Rovers foi formado em 1875, após uma reunião no dia 5 de novembro, no hotel St. Leisure, na rua Kings William. A reunião foi organizada por dois meninos da escola Shrewsbury, John Lewis e Arthur Constantino, se não me engano. O objetivo da reunião foi discutir a possibilidade de formar um clube para jogar dentro das regras da associação, acho que provavelmente da região ali, né? 17 pessoas participaram, do qual a maioria eram garotos dessa escola aí, Blackburn Grammar School. É uma escola de gramática de Blackburn. Então começou com a fundação de dois garotos aí. Em 2005 e 2006, viu o Rovers manter sua boa forma em competições de Copa, conseguindo chegar perto das finais da Copa Carlin, que é uma Copa famosa aí também. Depois de derrotar a cidade de Huddersfield, Leeds, United, Charlton, Athletics e Middlesbrough, a caminho dos últimos quatro da competição. Eles foram finalmente nocauteados pelo Manchester United por 3x2 no conjunto dos jogos, né? Daí de volta. Então, se eu for perdendo de 3x2 aí, o sonho terminou. O estádio é o EWood Park, tá? Pra quem se interessar aí. Então, Blackburn Rovers tem essas curiosidades aí. Duas estrelas e meia, dos que a gente viu, né? Só foram dois, mas esse daí é o melhorzinho até agora. Próximo clube, Blackpool. Também é famoso aí. Uma estrela e meia. Tá pior do que o Blackburn Rovers. O que a diretoria espera de você? Parte financeira alta. Exposição da marca médio. Então, fique atento com a parte financeira que eles pediram, você faça aí, senão vão ser demitidos. Foi fundado em 1887. Tem uma Copa Doméstica nos seus troféus aí, na sala de troféus. Orçamento de transferência, 1 milhão e 820 mil dólares, tá? Aqui. Valor do clube, 5 milhão e 600 mil. Vale um pouco menos que o Blackburn. Uniforme titular, laranja aí da seleção holandesa, tá? Bem estridente. E o uniforme pra jogar fora de casa é invertido. Onde é laranja fica branco, onde é branco fica laranja, tá? Cidade de Blackpool. Curiosidades a respeito do Blackburn. Vamos ver aqui. Estádio que eles usam. Bloomfield Road. Eles ganharam a FA Cup em 1953, tá? Então, é meio que a nossa Copa do Brasil seria, né? Dando chance, no sentido de dar chance pra times menores chegarem ao estrelato e jogarem contra times maiores da Premier League. Então, conseguiu ganhar em 1953 a FA Cup. Então, olha lá. Mesmo sendo um tradicional clube da Inglaterra, onde atuou dois dos maiores ídolos do futebol local, Alan Ball Jr. e Stanley Matthews. Stanley Matthews é bem famoso aí no meio do futebol, tá? O Blackpool voltou a disputar a primeira divisão apenas na temporada 2010-2011. Quando conseguiu acesso na temporada passada, surpreendendo todos. Quando terminou na sexta posição, classificando-se para os playoffs e, posteriormente, para a elite inglesa. Após vencer na final, Cardiff City por 3 a 2. Na primeira partida disputando a Premier League, quase 40 anos desde sua última participação na elite, o Blackpool surpreendeu novamente ao vencer o Wigan Atlético por 4 a 0. Então, já mandou uma goleada aí na estreia da Premier League. A conquista mais notável do Blackpool é ganhar a final da Copa FA Cup em 1953. A chamada Matthews Final, no qual eles derrotaram o Bolton Wanderers por 4 a 3. Derrubando um déficit de 3 a 1, levaram a perder 3 a 1 na primeira partida e depois ganharam de 4 a 3. O lema do clube é Progress. Como aparece no símbolo do clube, Blackpool tem uma rivalidade local com Preston North End. E os jogos entre os dois clubes são conhecidos como Derby no Westerland Cacher. Eles não se encontraram mais em uma partida da Liga desde fevereiro de 2010. Já estamos em 2017, então já tem 7 anos aí que eles não se encontram. Então foram essas as informações do Blackpool. Vamos para o próximo clube aqui. Bradford City. Bradford City com duas estrelas. O símbolo tem um galo ali em cima. BC no símbolo. AFC ali embaixo. E The Bantams também deve ser o lema do clube, o apelido deles. Expectativa da diretoria. O que eles mais querem é sucesso doméstico. Está high, número 2. Então vai de 5 lá embaixo até 1. 1 sendo bem a prioridade maior. Então high é número 2, sucesso doméstico, sucesso financeiro eles querem médio e o resto é low e very low. Então consiga aí vencer alguma coisa para acalmar a diretoria aí. Bradford City, fundado em 1903, conseguiu uma Copa Doméstica para a sua sala de troféus. Transfer budget é R$ 2.229.000 para transferência. Então baseia-se nisso aí para suas contratações. Então como já falei no vídeo passado, a tempo da divisão, da quarta divisão. Contrate jogadores free agent, que aí você só paga o salário dele. E alguma luva que ele quer. Que agora nessa versão 2018 tem luva. E tem algumas bonificações, às vezes por aparição. Se é atacante, depois de tantos gols ele quer um tanto de dinheiro. Então você vai ter que tomar cuidado com isso. Na versão 2017 não tinha isso. Então se você tinha um caixa de, sei lá, R$ 300.000 no teu caixa. Ia ficar assim para o resto da temporada se você não gastasse com alguma outra coisa. Com o olheiro indo para outro país. Mas agora com esse tipo de exigência do jogador. Se o teu atacante fizer 5, 10 gols. Às vezes ele exigiu lá quando entrou no clube R$ 100.000. Então dos R$ 300.000 você vai perder R$ 100.000 porque ele faz gol. Então toma cuidado com isso para não tomar prejuízo também, né? Valor do clube R$ 4.704.000, tá? O uniforme para jogar em casa. Lista na horizontal. Um amarelo aí mais fechado, tá? Quase um laranja. E meio, né? Lista grossa. E também um vinho. Também na... Desculpa, na vertical, tá? Na vertical. Esse amarelo mais fechado. E um vinho. Bem bonito o uniforme aí, tá? Bem legal. Uniforme para jogar fora de casa. Onde era vinho se transforma em azul escuro. E onde era esse amarelo meio alaranjado fica vinho. Então dá uma escurecida aí no uniforme como um todo. Cidade. Cidade Bradford. Em relação às curiosidades. Eles estão jogando no estádio Valley Parade, tá? O Bradford City foi formado em 1903. Então tá certo ali o FIFA com outras pesquisas aqui. Como resultado de uma série de reuniões convocadas por James White. Um sub-editor do Bradford Observer. Então um jornal local ali. Com representantes da Associação de Futebol e funcionários do Manningham Futebol Club. Um time da Liga de Rugby. Olha lá. Então o rugby já... No vídeo passado nós vimos que o rugby e o cricket tiveram bastante influência aí na história dos clubes. Pelo menos no comecinho, tá? De sair de um determinado esporte e ir para o futebol. Então o futebol foi ganhando popularidade. Eles tiveram que se descolar do rugby e do cricket para formar clubes. A Liga de Futebol viu o convite como uma chance de promover o futebol da Associação no Condado. Dominado pela Liga de Rugby da Westin Riding Yorkshire. Então saindo um pouco do rugby e um pouco do futebol. Então no sábado, 11 de maio de 1985, o dia deveria ter entrado na história como um dia de celebração após os nove meses de suor, lágrimas e luta que atingiu o Bradford Seed pelo campeonato da terceira divisão. Mas acabou por ser um dia que levou choque para o mundo inteiro, quando o fogo envolveu o antigo estádio deles, o Valley Parade. E eventualmente pegou a vida de 56 torcedores e feriu 256. De acordo com o cientista forense David Woodley, a causa provável do incêndio possivelmente foi a queda acidental de um cigarro e um copo de polistireno. Então uma bituca de cigarro caiu em um copo, começou a pegar fogo, provavelmente era de madeira arquibancada, né? E aí uma vez que começa a pegar fogo é meio difícil de controlar. Então não deu para escapar, você imagina, muitas pessoas no mesmo lugar tentando escapar, uma pisa em cima da outra e já viu, né? Então acabou sendo um dia triste na história do Bradford Seed e do futebol também. Bradford Seed teve vários apelidos durante a história. Em seus primeiros anos eles foram chamados de Robins ou Wasps. Então o Robin é um tipo de pássaro e o Wasps é Vespa, assumindo o apelido do Mannyham FC. Como resultado do uniforme, né? Então de acordo com a cor do uniforme foi chamado desses apelidos aí. Outros apelidos foram Citizens ou Paraders, mas o clube é mais conhecido como Bantams. Então vocês viram aí no símbolo, né? Já está explicitado que é Bantams. O Bradford tem como rival o Park Avenue. O derby de West Yorkshire é realizado entre a cidade e os rivais locais Leeds United e Huddersfield Town. Uma rivalidade amigável também existia com o agora extinto Halifax Town. Então como o futebol na Inglaterra já tem uma certa idade, né? Muitos clubes que existiam já não existem mais. Então a rivalidade some muitas vezes porque o clube acabou sumindo também. Ou está há muito tempo com uma divisão de baixa e eles não se encontram mais, tá? Próximo clube, Bristol Rovers. Nós vemos aí uma estrela e meia. Não é lá essas coisas, né? Já tem alguns melhores aqui nessa liga. Bristol Rovers aí. Um rapazinho ali da época de capa e espada, né? Pisando na bola de futebol. Então vai jogar futebol armado aí. 1.883 é o ano de formação. Não tem nenhuma informação relevante ali em cima do que o FIFA dá pra gente. Do que a diretoria vai querer de você. Parte financeira médio e o resto low, very low. Então esse é um clube bem tranquilo pra administrar. Não vão pedir muita coisa. Não vão pedir sua cabeça com facilidade, tá? Orçamento de transferência. 2 milhões e 51 mil dólares. Valor do clube 4 milhões e 32 mil. Não vale tão pouco, mas também não é aquelas coisas. Uniforme titular. Eles falam de quadrante, né? Divide em quatro ali o uniforme na parte da frente, a parte frontal. Azul escuro e branco, tá? E uma das mangas azul escuro e outra manga branca pra ficar no contraste aí. Uniforme pra jogar fora de casa. Cinza chumbo, onde era azul escuro e onde era branco fica inteiro preto. As mangas iguala ficam amarelo. Ou amarelo fosforescente, talvez. Cidade de Bristol. Informações aí relevantes. Estádio que eles estão usando atualmente. Memorial Stadium. Curiosidades. O clube foi fundado em 1883, como foi falado aí. Como Black Arabes Futebol Club. E também conhecido como Eastville Rovers e Bristol Eastville Rovers. Antes de finalmente mudar seu nome para Bristol Rovers em 1899. O apelido oficial do clube é The Pirates, né? Os Piratas. Refletindo a história marítima de Bristol. O apelido local do clube é The Gas. Do Gas Work ao lado do seu antigo estádio Eastville. Que começou como um termo depreciativo usado pelos fãs e seus principais rivais. Bristol City, mas foi escolhido, adotado pela equipe. Muitas vezes acontece no futebol, né? O adversário, a torcida adversária inventa um apelido depreciativo e o outro time acaba adotando também. Então, devia ter algum tipo de posto de gasolina, algum depósito de gasolina. Então, foram chamados The Gas. A equipe começou a jogar de camisas pretas com uma faixa amarela na sua fundação em 1883. Como esse que foi chamado Black Arabes, né? Até 1885. Então, foram chamados de Eastville Rovers. Nos próximos 14 anos, até 1899, o time usava camisas azuis e brancas. Essas foram substituídas por camisas listradas em preto e branco até 1919. Então, o uniforme fica mudando, né? Indo e voltando várias vezes aí. Vários clubes ingleses têm esse lance de... Por serem mais velhos, sei lá. Ao longo das eras aí, mudança de local, de cidade também. Vão mudando os uniformes. A música, que é sinônimo de Rovers, é a Goodnight Irene. Boa noite, Irene. Que foi escrita por Leigh Belly. As opiniões diferem, como isso aconteceu. Mas pensou-se que se tornou popular na década de 1950. Quando uma versão da música estava nos gráficos britânicos. E uma das frases da música era Às vezes eu tenho uma grande noção de uma vontade de pular no rio e me afogar. Parecia ser particularmente útil quando o Rovers perdeu. Enquanto o Bristol From Flew passou por eles no campo de Estivill. Outra teoria é que foi cantada em uma exibição de fogos de artifício no estádio. Na noite anterior de um jogo, em casa, contra o Plymouth Argyle na década de 1950. Então, a música fala que se tem vontade de se jogar no rio e se afogar. Então, imagina, né? Nas derrotas deve se sentir isso aí mesmo. Mas tem outras teorias a respeito disso. Próximo clube. Burry. Que é um símbolo meio medieval aí. Duas estrelas. Um elmo de um cavaleiro ali. Então, símbolos mais medievais aí. Duas estrelas. Expectativa da diretoria. O mais que eles esperam de você é médio. Então, você está mais tranquilo nessa parte. Sucesso doméstico médio. Sucesso financeiro médio também. Foi fundado em 1885 e eles têm duas copas domésticas na sua coleção de troféus. Então, conseguiram já ganhar alguma coisinha e não são tão pequenos. Orçamento de transferência. 2 milhões e 88 mil. O valor do clube. 4 milhões e 200 mil. Uniforme da casa. Inteirinho branco. E a gola. E a manga ali. Pontinha da manga. Azul escuro. Então, bem tranquilo. Uniforme bem clarinho. E uniforme para jogar fora de casa. Inteiro preto. Gola e manga branca para dar o contraste. Cidade de Bury. Informações relevantes aqui. Estádio JD. JD Stadium. Estádio JD. O clube foi concebido. Foi criado em 1885. Como falem no FIFA. Por Aiden Aerosmith. Olha. Lembra alguém, né? Após a reunião no Hotel Whitehorse. Uma equipe que envolveu o Bury Wastelanders e o Bury Unitarians Football Club. Gig Lane foi o local do primeiro jogo em 12 de setembro de 1885 em Bury. Jogou um amistoso contra o Egan e ganhou por 4 a 3. Então, foi no hotel aí. E foi criado por Aiden Aerosmith. O grande benfeitor do clube foi Hugh Evans. Sob seu comando, o Bury foi de novo promovido à segunda divisão do futebol inglês. Na temporada de 1998-99. O time foi mantido na segunda divisão pelo critério de gols marcados. Sendo a única equipe com a qual isso aconteceu. Na temporada de 2001-2002, o clube foi rebaixado à quarta divisão. Após um período de má administração financeira. Em maio de 2005, o Bury tornou-se o primeiro clube a marcar mil gols em todas as quatro divisões da liga inglesa de futebol. Em 2006, ocorreu uma grande excepção. E tornou-se o primeiro time a ser retirado da FA Cup por escalar jogador irregular. Então, nem tudo são flores aí, né? Percebam que são retirados aí, o negócio é feio lá na Inglaterra, tá? Bolton Wonders é o rival de maior tradição. Então, eles ganharam 30 e o Bolton Wonders 40 e 17 empates. Rochdale é indiscutivelmente o maior rival na atualidade. O clássico entre os dois é chamado de Derby M66. Muito provavelmente porque deve ter uma rodovia chamada M66, né? Que leva ali perto da região entre os dois ali. A rivalidade entre os dois é tão grande que, por vezes, acaba recaindo em atos de vandalismo e violência entre as duas equipes. São cidades próximas, tá? Então, normalmente acontece isso. Quando vão para a mesma divisão e podem jogar um contra o outro, sendo próximos uma cidade da outra, acontece essas coisas. Então, infelizmente, não é só no Brasil, né? Ao redor do mundo aí, o fanatismo acaba gerando brigas. Oldham Athletic é o terceiro dos rivais e também fica localmente próximo. A rivalidade se intensificou na temporada de 2012-2013, quando o Burry foi rebaixado da Liga 1, graças à derrota sofrida em casa diante do Oldham. Então, vão sendo criadas rivalidades ao longo do tempo, né? Dependendo de como eles estão jogando e dos acontecimentos aí. Perder uma final, acabar sendo rebaixado ou não poder ir para subir para a divisão de cima, né? Então, acaba gerando essa raiva, né? Então, a gente vê sempre isso daí. Próximo clube, depois do Burry. Charlton Athletics. Duas estrelas e meia, então, razoavelmente melhorzinho que os outros que nós estamos falando aí. Um símbolo mais moderno, tá? Mais limpo, mais clean aí. Charlton em cima, Athletics embaixo. Alguém segurando uma espada, branco, no fundo vermelho e no outro ali, na parte mais externa, em preto. Então, duas estrelas e meia, como eu falei. Expectativa da diretoria, sucesso doméstico. Então, são clubes um pouquinho melhores aí. Então, a diretoria sabe disso e quer que você ganhe um campeonato, ou pelo menos vá bem. Desenvolvimento de jovens, médio. Então, Domestic Success High e Youth Development, médio. O resto, low e very low, então, você está mais tranquilo nessa parte. O FIFA nos fala aqui que foi fundado em 1905. E eles têm uma Copa Doméstica na sua coleção de troféus. Valor de transferência, no orçamento de transferência, R$ 2.656.000. Valor do clube, R$ 6.160.000. Uniforme da casa, bem vermelho aí. Uniforme do Liverpool, praticamente, com detalhezinhos brancos no ombro. Então, é para jogar fora de casa, meio que um cinza, meio azulado ali no tronco. E nas mangas, um azul mais escuro. Então, dá bem diferente aí. Dá para jogar e identificar bem a diferença entre um e o outro, no caso, para você jogar contra o time de vermelho também. Cidade de Londres, mais um aí de Londres. Londres lotada de time, é grande Londres. Manchester também tem bastante times locais ali, com bastante validade. Então, são cidades grandes, como o futebol é bem popular na Inglaterra, então acontece isso daí. Então, cidade de Londres. Informações relevantes, estádio Alde Valley. Outras informações aqui, o Charlton foi vice-campeão da primeira divisão em 1937. Quarto colocado em 1938 e terceiro em 1939. Foi, entre as principais equipes da primeira divisão, a mais consistente das três temporadas anteriores da Segunda Guerra Mundial. Então, como vimos no vídeo anterior, tem muita interferência nas guerras também no futebol inglês. Tanto a Primeira Guerra quanto a Segunda. Muitas vezes o elenco foi para a guerra, muitos morreram. Então, o clube tem que se reerguer do nada, né? Porque os jogadores acabaram ficando por aí na Primeira e na Segunda Guerra. Então, na Segunda Guerra houve uma parada também. E na volta, muita coisa mudou. Em termos de rivalidade, em termos de qual o time voltou melhor e tal. O sucesso continuou no pós-guerra, quando a equipe foi vice-campeã da Copa da Inglaterra em 1946 e campeã em 1947. A falta de dinheiro levou a equipe a atuar em Selhurst Park, estádio do Crystal Palace. Que está aí na Primeira Divisão atualmente, mas está já bambiando para ir para a Segunda, tá? Na década de 1980 isso aconteceu, jogar no Selhurst Park. Mesmo a promoção à Primeira Divisão, em 1986, não aliviou as finanças do clube. Em 1990, a equipe voltou à Segunda Divisão. No mesmo ano, os torcedores do clube fundaram seu próprio partido político, em resposta à recusa do governo de Greenwich, a proposta de reformar o estádio The Valley. O The Valley Party, então o partido The Valley, né, ganhou 15 mil votos e conseguiu forçar o conselho da região a aprovar a reforma do estádio. Então olha o nível que chegou, né, os torcedores formam um partido político para forçar uma decisão política de lei e tal, para liberar dinheiro para reformar o estádio. Interessante, né, como conseguiram mudar aí a história do clube formando um partido político. Em 1991, a equipe deixou o Selhurst Park e jogou a temporada em Upton Park, campo do West Ham. E em 1992, a equipe retornou ao reformado The Valley e conseguiu acesso à Primeira Liga em 1998, porém retornando à Segunda Divisão em 1999. Então estão altos e baixos aí para o clube, o Charlton Athlete, que atualmente está na terceira, né, vamos ver se consegue subir, ou se você, adotando esse clube, consegue fazer ele subir para a Champions, né, para a Segunda Divisão Inglesa aí. Vamos para o próximo clube. Doncaster. Olhando esse Doncaster, eu sempre achei que era uma vassourinha, né, mas na verdade é um soldado com uma capa, né, então tem a cabeça dele ali com o elmo, ele segurando uma espada e aí a capa dele vai caindo em volta do brasão do clube, tá? Eu sempre achei que era uma vassourinha, o clube era vassourinha, eu pensava. O Mr. Alimenta, um elastas coisas, já tem clube melhor, o símbolo parece ser tipo uma flor, alguma coisa assim. Na parte de baixo, vermelho, na parte de cima, branco, Doncaster, né, será, EDRFC ali, marcando, tá? Expectativa da diretoria, parte financeira alta, então resolva os problemas financeiros e depois cuide de ganhar alguma coisa, mais ou menos isso. Desenvolvimento de jovens, exposição da marca e sucesso doméstico, médio. Fundado em 1879, nenhuma informação relevante além disso, dentro do FIFA. Orçamento de transferência, 1.992.000, valor do clube, 5.712.000, uniforme titular, um branco com vermelho, listras horizontais, elas mudam de tamanho ali em cima do, na altura do coração ali, dá uma diminuída, tem uns detalhezinhos na manga, mas basicamente, branco e vermelho na horizontal. Uniforme para jogar fora de casa, preto e verde na horizontal, ali na parte do abdômen é mais verde do que preto, e na parte do, ali do coração ali perto da gola é mais preto do que branco, tá? Então, bem interessante ali, um degradê, uns detalhes ali, esse verde fosforescente também, né? Na manga e perto do ombro. Bem interessante aí, bem diferente do uniforme titular, dá uma facilitada na hora de escolher para jogar contra um time branco, né? Branco e vermelho. Cidade de Doncaster, curiosidades a respeito desse time, o estádio chama Keep Maltz Stadium, o clube foi formado em setembro de 1879, então bate com a data do FIFA aí, por Albert Jenkins, um instalador das obras da Doncaster Great Northern Railway. Então, ele fazia as instalações da Estrada de Ferro, da região de Doncaster, em resposta à emergente popularidade do jogo, na vizinha cidade Sheffield. Em 1938, a capacidade do seu estádio, o Belleville, foi aumentada para 40 mil lugares, tendo-se registrado o maior público em 1948, quando 37.099 pessoas assistiram ao confronto contra o Hull City, embora cálculos não oficiais demonstrem que o público foi maior, já que muitos torcedores pularam os muros para assistirem sem ter que pagar. Então, mais uma vez, não acontece só no Brasil, né? Os ingleses também fazem suas estripulias aí pulando um muro para assistir o jogo sem pagar. Isso antes, já com a Segunda Guerra correndo, aparentemente, não. Em 1948 já tinha acabado, tá? Mas o estádio em si foi feito em 1938. O Doncaster esteve no jogo mais longo de todos os tempos contra o Stockport County, no LA Park, em 30 de março de 1946. Ele foi o segundo jogo do confronto pela Copa da Liga, e após 30 minutos de tempo extra, o jogo estava empatado em 2x2, mesmo placar da partida de ida. Após o árbitro pedir aconselhamento das autoridades, foi decidido que o jogo iria proceder até que uma equipe marcasse. Então, após 203 minutos, e com o caído à noite, o jogo foi finalmente encerrado. A história é sobre torcedores saindo do jogo, indo tomar um chá em casa e voltando para assistir o final da partida. O replay em Doncaster foi vencido pelo Rovers por 4x0. Olha que interessante, os caras não tinham inteligência para fazer uma regra do campeonato que evitasse isso, né? Então, o juiz decide na hora, né? On the fly. O que der na cabeça do juiz, ele decide ali. Mas aí teve o replay da partida e o Doncaster conseguiu ganhar de... Perdeu por 4x0, tá? Então, acabou perdendo a partida aí, mas é interessante, né? Não ser previsto certos resultados e a pessoa não saber o que fazer com isso. É, mascote da equipe, retratado por Andrew Leaning, é um cachorro marrom conhecido como Donnie Dog, que se veste de vermelho e branco. Antes de uma aparição agendada durante o jogo contra o Huddersfield Town, no Galphan Stadium, 12 de setembro de 2006, policiais impediram Leaning de entrar no estádio com a fantasia, citando uma desconhecida fonte de inteligência policial, e recusaram-lhe permissão para usar qualquer parte da fantasia dentro de 50 metros de estádio. Então, acho que eles talvez acharam que ele era um terrorista, sei lá, que carregava alguma bomba junto com ele. Então, impediram que o mascote da equipe entrasse em campo para festejar ali com a equipe. Então, cada história, né? Próxima equipe aqui, Fleetwood Town. É uma equipe, provavelmente, com influências litorâneas aí, ó. O símbolo é na parte externa branco, na parte interna vermelho, FTFC, né? Fleetwood Town, Futebol Clube. Tem uma âncora, uma corda em volta da âncora, um Mr. LeMay, então é lá essas coisas. Expectativa da diretoria? Então, pode ficar bem tranquilo aí, que é very low e low. Não precisa fazer nada de muito excepcional, vai mantendo o clube, vai subindo aí, vai melhorando o clube aos poucos. Fundado em 1908, nenhuma informação relevante além disso. Valor do orçamento de transferência, 2 milhões e 28 mil. Valor do clube, 3 milhões e 584 mil. O uniforme titular é igualzinho do Arsenal, aquele clássico do Arsenal, está no tronco vermelho e nas mangas branco, vai subindo pelo ombro branco. Então, tronco vermelho e mangas brancas. Uniforme para jogar fora de casa, bem diferente aí, azul claro, inteirinho azul claro, com detalhes azul escuro, somente ali no ombro, tá? Então, vermelho titular e azul reserva. Cidade de Fleetwood. Curiosidades a respeito deles, olha lá, o estádio é o Highbury Stadium, e seus torcedores são conhecidos como Cod Army, que significa Exército do Bacalhau, né? Então, você percebe que a cidade litorânea aí tem seus temas preferidos. E a torcida, espero que não tenha o mesmo cheiro, mas vamos ver aí. O futebol já estava sendo jogado em Fleetwood antes que uma imagem mais definitiva surgisse na década de 1880. Então, era o começo do futebol aí, mas já era jogado em Fleetwood, o pessoal gostava. Fleetwood Rangers foi o primeiro de várias encarnações. Houve três motivos e períodos de sucesso interrompidos pelos efeitos das duas guerras mundiais. A inauguração de 1927 e pressões financeiras contínuas. Então, é um clube que sofreu aí muito para continuar vivo, tá? Passou por duas guerras e pressões financeiras sempre presentes aí na história do clube. O clube reformou-se como Fleetwood Wanderers em 1997 e tornou-se Fleetwood Freeport logo após o início da temporada de 1997-98. O terreno de Highbury estava vazio há alguns anos, com quase todas as instalações vandalizadas. Uma série de voluntários se propuseram a reformar o lugar, né? Depois de muito esforço, o clube foi aceito para ser membro da Northwest County League. No início da temporada de 2002-2003, ele voltou ao seu antigo nome de Fleetwood Town. Então, mudou de nome várias vezes ao longo da história, tá? Os rivais locais tradicionais do Fleetwood são geralmente considerados por apoiadores, por seus torcedores, por serem vizinhos. Olha lá, o nosso Morecam, que está no vídeo passado, na quarta divisão aí, e no mundo real ele já está bem mal. Não sei nem se no FIFA 19 a gente vai poder jogar com o Morecam, porque eu não sei se ele vai estar no jogo, tá? Então, os vizinhos Morecam, Southport e Barrow. Todos os quais competiram contra Fleetwood com bastante regularidade quando os três eram clubes não ligados. Outras rivalidades com clubes próximos incluíram Aquiton Stanley, Chorley, Candletown, Lancaster City, Skelmersdale United, e Squires Gate. Então, são times bem pequenos, eu acho, porque não tem aqui no FIFA a maioria deles, tá? Aquiton ainda tem, mas Chorley, Candle, Lancaster City, se não me engano, não tem, Skelmersdale não tem, e Squires Gate também não tem. Então, você viu, bastante aí deve estar na quinta, sexta divisão. Então, já não se encontram mais. E o Fleetwood, apesar das dificuldades, acabou se ajeitando um pouquinho mais aí, já está na terceira, tá? Próximo clube, Gillihan, não sei se fala Gillihan ou Gillihan, eu vou falar Gillihan aqui, que eu sempre lembro que é Gillihan. É o símbolo, tem um cavalinho ali, na crina do cavalo está escrito alguma coisa referente ao clube, então se você olhar direitinho ali, não é só a crina, mas está escrito alguma coisa estilizada, no fundo azul. Do outro lado ali, listras verticais brancas e pretas, Gillihan Futebol Clube, uma estrela e meia, o que a diretoria aqui é mais? Sucesso financeiro. Então, normalmente clubes como estrela e meia, aparentemente eles querem que o clube se erga, financeiramente, consiga se manter vivo. O resto é low e very low. Fundado em 1893, nenhuma informação relevante além disso, orçamento de transferência, 1.695.000, valor do clube, 4.256.000. Uniforme titular é legal, é um azul, um pouquinho mais claro, com azul mais escuro, na horizontal, listrinhas bem finas, bem interessante aí, e uniforme, reserva para jogar fora de casa, é um vermelho, então tudo que for azul escuro, passa a ser vermelho escuro, e tudo que for azul claro, passa a ser vermelho claro. Então, bem diferente, bem fácil de identificar, graças a Deus, para quem está jogando, fica mais fácil na hora de enfrentar outros clubes. Cidade de Gillingham, outras informações relevantes aqui, é Priestfield Stadium, o apelido deles são The Gills, então acho que está escrito Gills ali na clina do cavalo, como eu falei, Gillingham Football Club, conhecido como New Brompton Football Club, foi formado no pub na Pierre Arms em maio de 1893, mas mudou para o nome atual no começo da temporada de 1912 e 1913, então chamava-se New Brompton Football Club, foi formado num pub, nada mais tradicional que isso na Inglaterra, então é lá. O capital social foi fixado em 1.500 libras no começo, em uma parcela de terra, posteriormente conhecida como Priestfield Stadium, e foi comprado por 600 libras. O clube adotou o status profissional no ano seguinte, e se tornou um membro fundador da Liga do Sul, ganhando o título da Divisão 2 em 1895, e ganhando quando bateu o Swindon Town, se não me engano, por 5x1, em uma partida de teste, um prelúdio para os playoffs dos dias de hoje. O emblema atual do clube é um escudo dividido verticalmente em metade de listra preto e branco, e um azul sólido, refletindo os kits originais e modernos do clube. Na metade azul, é o emblema do Condado de Kent, que é um cavalo branco empinando, embora ligeiramente alterado na sua forma normal, pois a crina dele está utilizada as palavras Gil. O lema do clube, que aparece em um pergaminho abaixo da crista, é Domus Clamantium, o que é latim para A Casa dos Homens Gritando. Olha que coisa maluca, né? Engraçado que eu não estou conseguindo ver ali, mas deve ter um símbolo mais antigo do que esse aí que está mostrando. Mas aí, Domus Clamantium, é A Casa dos Homens Gritando. Um epíteto tradicional associado à cidade de Guilherme, de acordo com o mascote do clube. O mascote do clube chama Tommy Tribble, que assume a forma de um cavalo. Então, cada um aí com seus mascotes, tá? O outro foi um cachorro que foi impedido pela polícia de entrar em campo. E agora você tem um cavalo chamado Tommy Tribble. Próximo clube aqui, vamos um pouquinho mais rápido. É MK Dons, tá? Milton Keynes Dons, que foi aquele clube lá do... que se separou do AFC Wimbledon. Lembra que foi para uma outra cidade, os torcedores ficaram bravos e formaram o AFC Wimbledon e o MK Dons, é o que acabou se mudando. Ele tem duas estrelas nessa versão. Tem um M estilizado ali, tá bom? Expectativa da diretoria, sucesso doméstico alto. Então, eles querem que você ganhe alguma coisa, levar o nome do clube às alturas. Parte financeira média, então se preocupe um pouco com isso também. Então, sucesso doméstico e parte financeira, eles querem que você consiga, tá? E bem, fundado em 2004, então aquele lance, ele é novo porque foi isso, né? Foi aquela cisão dos dois clubes, então eles consideram que foi formado em 2004. E eles, nenhuma informação relevante a esse respeito. Orçamento de transferência, R$ 2.195.000, valor do clube, R$ 4.480.000. O uniforme da casa é inteiro branco, gola e manga com detalhezinhos vermelhos e o uniforme reserva inteiro vermelho com detalhes brancos na manga e na gola. Então, invertido, bem inteligente, aí facilita a nossa vida, tá? Cidade de Milton Keynes, Milton Kids, que nem eles falam. O estádio é o estádio MK, são chamados The Dons. O resultado da remoção polêmica de Wimbledon Futebol Clube para Milton Keynes, do sul de Londres, em setembro de 2003, o clube oficialmente se considerou fundado em 2004, tá? Então, quando foi a mudança aí, quando adotou o nome atual. E o símbolo tem as cores antigas, tá? Milton Keynes não construiu uma forte reputação para o desenvolvimento de jovens. Entre 2004 e 2014, o clube proporcionou a estreia desses jovens, 14 jovens da academia local, incluindo o meio campista internacional da Inglaterra, Dele Alli. Então, olha que interessante aí, hein? A origem do Dele Alli em termos de clube foi o MK e Dons, e hoje, se não me engano, o Dele Alli está no Tottenham, se não me engano, é isso? Ou está no Manchester City, não sei. Está num dos dois aí. Eu acho ele um pouco fominha, mas, enfim, né? Cada um aí sabe o que está fazendo. O primeiro estádio do clube foi o Estádio Nacional de Hockey, que foi temporariamente convertido para o futebol durante a duração da estada, enquanto o clube esteve ali. O contrato de arrendamento nesse terreno terminou em maio de 2007. Em 18 de julho de 2007, o novo estádio de 22 mil lugares, que é esse estádio, o MK, em Deipty, hospedou seu primeiro jogo, um evento de entrada restrito contra o jovem Chelsea. O estádio foi oficialmente inaugurado em 29 de novembro de 2007 pela rainha. Olha lá, a própria rainha veio inaugurar o clube. O Icombo Wonders é a única outra equipe profissional em Buckinghamshire, e, portanto, os times disputam o Bucks Derby. Northampton Town e Luton Town também são considerados rivais devido à proximidade geográfica. Embora esses rivais geralmente não estejam na mesma liga uns dos outros. Devido à sua ascendência compartilhada com o Wimbledon Futebol Clube, existe uma rivalidade inevitável com o AFC Wimbledon. Então, de acordo com essa mudança, os torcedores ficaram com raiva, então existe essa rivalidade aí sempre. Próximo clube, Northampton. Duas estrelas com o símbolo ali bem diferentão ali, meio medieval e tal. Parece que tem um meio que um dragão, um estilo dragão de um lado e um leão do outro, um castelinho ali, uma flor também. Expectativa da diretoria, parte financeira alta e o resto baixo ou very low, tá? É 5 e 4 e o Financial é do número 2, que é o High. Fundado em 1897, é baseado atualmente na cidade de Northampton. É uma informação relevante além disso, orçamento de transferência é 1 milhão e 960 mil dólares, o valor do clube é 5 milhões e 600 mil dólares, uniforme da casa, um vinho com uma linha só que passa em cima do coração, meio rosado ali, tipo de rosê na vertical e o resto, um uniforme inteirinho, um vinho, tá? Como se fosse um Torino, alguma coisa assim, um uniforme da Roma, só que um pouco mais escuro. E o uniforme para jogar fora de casa, inteiro preto, com gole e manga com detalhe branco. Cidade de Northampton. Curiosidades a respeito desse clube. Northampton foi formado em 1897, então bate aí com a data do FIFA, após reuniões entre professores da cidade e o procurador local AJ Darnell. Eles jogam seus jogos em casa em um campo de capacidade para 7798 torcedores que se chama Sixfield Stadium. Depois de se mudar em 1994 do antigo campo que chamava County Ground, que eles compartilhavam com os proprietários do Northampton Shire County Cricket Club. Então, olha lá, mais um clube aí que começou dividindo seu campo com o cricket. Northampton foi promovido três vezes nos cinco anos entre 1960 e 1965, começando a temporada de 1961 na quarta divisão. Chegaram à primeira divisão em 1965 e 1966, sua única temporada na divisão superior de futebol inglês. Eles foram então relegados de volta à quarta divisão nos próximos cinco anos, jogando no nível inferior novamente em 1969 e 70. Foi o clube que subiu da quarta divisão para a primeira e também o que caiu da primeira para a quarta mais rapidamente. Então, é feito o ioiô, né? Subiu que nem louco e desceu que nem louco também. Em 1925, a primeira transferência estrangeira do futebol ocorreu quando William Shaw foi assinado pelo Barcelona. Um novo registro de... É, um novo jogo foi... Ele jogou de novo depois com o Sunderland e conseguiram 21.148 torcedores, tá? Mas perderam de 3 a 0. É... No entanto, ocorreu um desastre no County Ground durante dezembro de 1929, quando um incêndio destruiu 3 estandes, 3 arquibancadas com dano avaliado em cerca de 5 mil libras. Apenas um suporte foi salvo, embora esse tenha sido carbonizado. Então, mais um caso de incêndio aí, já o segundo de incêndio dessa divisão que estamos vendo, né? Então, perceba que a segurança naquela época não era muito uma preocupação muito... é... importante pra eles e acabava ocorrendo essas coisas, muita gente fumando, né? Então... E o arquibancado é geralmente de madeira, não é de concreto, então pega fogo muito mais rápido. Então, falamos desse clube aí em Northampton, vamos para o próximo. Old Ham Athletic. Esse símbolo é bem legal, né? É uma mistura de meio novo, né? Com uma... símbolo novo, né? O estilo dele meio novo, meio comercial e tem uma coruja bem lá encarada aí te olhando, tá? Old Ham Athletic, é... EFC, parece ali, ou alguma coisa assim, acho que é EFC. Essa coruja aí, branco e azul, azul escuro. Uma estrela e meio, então essas coisas, apesar de serem meio assustadoras e tal. O que a diretoria espera? Parte financeira crítica, então tá no buraco, tá devendo até as calças e você vai ter que tirar o clube dessa situação para fazer com que ele vença. O resto é low ou very low, então tá tranquilo aí, não precisa se preocupar muito, parte financeira, o que eles falarem, você faz, vende até todos os jogadores e fique só com 11, ninguém pode machucar, tá? E aí você consegue a parte financeira. Fundação, 1.895, é... não, nenhuma informação relevante além disso, orçamento para transferência, 1.791.000, valor do clube 5.824.000, então estão girando mais ou menos nessa base aí de 5 milhões, 4 milhões, 6, né? Um uniforme para jogar em casa, um azul bem fechadão aí, inteirinho azul, só com os patrocinadores aí praticamente, e uniforme para jogar fora de casa, um laranjão, bem forte aí, com... parece que a mangue e a gola com detalhes pretos. Cidade de Oldham, o antigo presunto, De certo modo. Curiosidades a respeito do clube, Pine Villa Football Club, foi formado em 1895, embora o clube tenha mudado sua aparência e nome em 1899 para Oldham Athletic Football Club. O clube imediatamente ganhou status profissional e jogou tanto a Lancashire Combination quanto na Lancashire League. Ao contrário de muitos clubes, Oldham Athletic ganhou rápido sucesso e ganhou aceitação na Football League em 1907, 1908, depois de 3 anos na segunda divisão. então o apelido deles é Lettics, tá? Então os Lettics ganharam promoção para a primeira divisão. Após o regresso do futebol competitivo após a Primeira Guerra Mundial, então vocês veem que parou de novo, né? Parou na primeira e na segunda também, então está falando aqui da Primeira Guerra. Após o regresso do futebol competitivo após a Primeira Guerra Mundial, Oldham Athletic lutou para encontrar seu sucesso inicial naquilo que eles estavam tendo antes de retornar à segunda divisão em 1923. Seriam mais 68 anos antes de jogarem o futebol da divisão superior novamente. 68 anos esperando, hein? Muitos dos jogadores do seu ex-esquadrão se aposentaram do futebol ou foram mortos na guerra. O seu maior sucesso chegou na temporada de 1929 e 1930, quando terminaram em terceiro, perdendo a promoção, acabando dois pontos atrás do Chelsea Futebol Clube. Será que é o mesmo Chelsea de hoje em dia? Pode ser, hein? Então, olha lá, os letics significa alguma coisa como laticínios, tá? Talvez na região ele tinha muito fábrica de laticínios. Então, os letics começaram a jogar com roupas vermelhas e brancas e calções azuis, com forte semelhança com as cores do Oldham Rugby League Club. As listras vermelhas foram eventualmente substituídas por azuis antes que estes fossem substituídos por uma camisa branca com listra azul no meio. Essa camisa estava influenciada pela camisa do Ajax de outros tempos. Em meados da década de 1960, sobre a posse de Kane Bates, essa tira foi tirada e surgiram camisas tangerina com calção azul. Então, a camisa tangerina hoje em dia é a reserva e a azul é titular. Então, você vê que vai e volta o uniforme, bastante mudanças nos clubes ingleses, correto? Então, passando o outro, para o próximo, Oxford United, é um símbolo bem infantil até, né? Cara de um touro amarelo com os dois olhos, um nariz estilizado, as narinas estilizadas, um touro bem amarelão. Duas estrelas e meia, o que a diretoria espera de você? Sucesso doméstico e financeiro médio. O resto, low e very low. Então, sem problemas aí, sem muitos problemas para administrar o clube. Não é nem high, nem very high, é só médio, o que eles mais querem. Fundação, 1893, nenhuma informação relevante além disso. Orçamento de transferência, 2 milhões e 38 mil dólares, valor do clube, 3 milhões e 976 mil. Uniforme titular, bem amarelão aí, com detalhe preto no ombro. E uniforme reserva, inteiro preto, com os patrocinadores aí, talvez um detalhezinho branco ali na gola, mas nada muito além disso. Então, titular amarelo e uniforme reserva preto, cidade de Oxford. Então, falando algumas características do clube, Oxford United começou em 1893 como um clube amador chamado Heddington, uma equipe da aldeia conhecida localmente como os Meninos de Cima da Colina. Em 1911, o Heddington fundiu-se com os vizinhos Heddington Quarry, um novo clube sobre o nome de Heddington United. O clube mudou-se de júnior para senior football em 1921, juntando-se à Oxfordshire Senior League. Após a Segunda Guerra, os Estados Unidos ainda eram pequenos, nos Estados Unidos eram um pequeno grupo juntando-se à Liga Esparta em 1947. Mas em 1949, o clube foi eleito para a Southern League e se tornou uma unidade semiprofissional. Então, esses Estados Unidos aqui, acho que ele está referindo-se ao clube mesmo, não é os Estados Unidos o país ainda não. Então, aqui outro que é chamado de Latics também. Os Latics de Royal alcançaram o estádio de Wembley na final da Copa da Liga de Futebol em 1990 contra o Northam Forest, onde perderam de 1 a 0. Na próxima temporada, Oldham não teve o mesmo sucesso, tal, tal, tal. Então, jogando contra Oldham Athletic ainda, tá? Boundary Park está a menos de 10 milhas, que equivale a 16 quilômetros dos estádios mais próximos de Rochdale, Manchester City, Burry e Manchester United, com os estádios do County, Stockport, Huddersfield Town, Halifax Town, Burley e Boat Wonders. Akrington Stanley e Blackburn Rovers também estão próximos, um raio de 32 quilômetros, por outro lado, eles têm uma rivalidade local, tal, amizade com Eintracht Frankfurt também, tá? Então, é isso aí, desse clube, é interessante esse símbolo aí, né, bem direto aí, Oxford United, porque Ox é touro, né, em inglês, tá? Então, deve ter alguma coisa a ver, talvez a região também de pecuária, alguma coisa assim, então fizeram o símbolo aí, bem representando a área local. Próximo clube, Peterborough, e Peterborough United Football Club, 1934 a fundação, então um pouquinho mais novo do que a maioria que a gente vem vendo. Então, ali tá escrito Up on this rock, será que é? Em cima dessa rocha? Algo assim, talvez? então você tem ali um leão alado, protegendo o emblema do clube, com duas chaves pra abrir alguma porta que a gente não sabe qual que é, uma estrela e meia nessa versão, não sei a passada, mas essa daqui é uma estrela e meia, ainda tem muito clube com uma estrela e meia nessa terceira aqui, são bem próximos à quarta, né, eu acho que na segunda divisão vai ficar mais próximo da Premier League. Então, sucesso doméstico e desenvolvimento de jovens é o que a diretoria mais quer, só que é nível médio, então você pode ficar mais tranquilo aí na administração do clube. Fundado em 1934, tal, não fala nada de relevante além disso, orçamento de transferência 2 milhões e 93 mil, valor do clube 3 milhões e 808 mil, também está na média que a gente está vendo os outros clubes aí, nada além disso, uniforme titular um azul mais escuro, com detalhes azul mais escuro ainda na manga, tá, uniforme reserva, um branco com as listras horizontais pretas e acinzentadas, tá, meio que um degradê aí, dá pra fazer bastante diferença. Cidade de Peterborough, vamos ver aqui o que é falado do clube, curiosidades, Peterborough United Futebol Clube entrou oficialmente, estreou, né, passou a existir oficialmente no dia 17 de maio de 1934, quando uma reunião no Hotel Angel, na cidade, decidiu prosseguir com a formação de um clube profissional pra preencher o vazio deixado pelo colapso do Peterborough e Fleetwood United, Fleetton, Fleetton United, desculpa, dois anos antes. Então, o apelido deles é Posh, tá, então, P-O é S-H, Posh. Os Posh jogaram na antiga Midland League, então vocês percebam que tem um monte de liga, várias ligas menores aí na Inglaterra, né, então eles vão se encaixando aí, você monta um time e vai jogando as ligas perto da sua da sua sede, depois vai subindo as ligas maiores aí. Então os Posh jogaram na antiga Midland League, eles ganharam essa liga em seis ocasiões, incluindo cinco temporadas seguidas, de 1956 a 60. Então era o time a ser batido nessa época, nessa liga aí. Peterborough United é apelidado The Posh, um apelido cunhado em 1921, depois de Pax, Tyrell, gerente do Fleton United, ter dito que estava procurando jogadores elegantes para uma nova equipe elegante. Quando Fleton United procurou se juntar à Liga Sul em 1923, eles adicionaram Peterborough a seu nome para formar Peterborough e Fleton United, na tentativa de ganhar o apoio de negócios nerd empresas em Peterborough. Peterborough e Fleton United entraram em falência em outubro de 1932, de modo que o clube atual é o terceiro a ser conhecido como The Posh, então esse apelido é comum lá na Inglaterra. No entanto, o termo elegante foi usado como um termo depreciativo para o clube pela imprensa. Peterborough e Fleton United também eram comumente chamados The Bricles, uma referência referência à grande indústria de tijolos em Peterborough. No entanto, o apelido caiu quando o clube faliu. Então, Brick é o tijolo, Brick. Tem até aquela música Another Brick in the Wall, então é não ser outro tijolo na parede. De acordo com o senso de fãs do futebol, Cambridge United foi considerado o principal rival do clube. A rivalidade do Cambridge foi travada de forma muito intensa ao longo dos anos. Ambos os clubes ganharam 14 jogos, com o Peterborough compensando deve ser recentemente esses 14 jogos, porque ao longo da história, o Peterborough ganhou 51 vezes e o Cambridge 52. então foi bem equilibrado e está bem equilibrado o confronto. No entanto, os dois lados não se encontram desde 2001 até 2017, quando se enfrentaram no troféu check trade. Então, o troféu é esse check trade, inclusive, você joga, se você for administrar um clube em inglês relativamente pequeno, acho que os clubes da Primeira Liga não chegam a jogar esse check trade, mas começando com o Morecambio sempre joga esse check trade e é mais fácil ganhar, porque eu acho que talvez seja até a segunda divisão, não pega a time da primeira. Então, ao contrário da FA Cup, se você chegar à final, provavelmente vai ser contra times parecidos com o seu, então é mais fácil ganhar, certo? Próximo clube, Plymouth Argyle, eu não sei se fala Argyle, Argyle, eu falo Argyle, tá? Então, como depois a gente descobre aí pesquisando na internet. Símbolo do clube, um navio, o símbolo com fundo verde mais escuro, P-A-F-C, Plymouth Argyle Football Club, duas estrelas, o que a diretoria quer de você, sucesso doméstico, médio, desenvolvimento de jovens médio também, fundado em 1886, nada de mais além disso, orçamento para transferência, 2 milhões e 11 mil, valor do clube, 3 milhões e 528 mil, mais ou menos na média que a gente está falando aqui, o uniforme titular, o tronco, esse azul mais escuro com uma lista vertical que passa em cima do coração branco e a manga também branca, tá? Esse detalhezinho os brancos aí. O uniforme para jogar fora de casa é meio estranho, é um verde meio fosforescente, um verde escuro, parece camuflado do exército, não sabe para onde vai o uniforme, mas é isso aí, e a manga com detalhe preto, então fica um camuflado no tronco e a manga preta. Cidade Plymouth, Curiosidades a respeito do clube, o clube leva o seu apelido The Pilgrims, os pelegrinos, de um grupo religioso inglês que deixou o Plymouth para o Novo Mundo em 1620. O símbolo do clube apresenta o Mayflower, o navio que levou os peregrinos a Massachusetts, então eles foram lá para os Estados Unidos, então o clube tem a ver com isso, a história deles se baseia mais ou menos nisso, tá? O clube jogou predominantemente de verde escuro branco ao longo de sua história, com poucas exceções no final da década de 1960 e no início das 70, quando o branco era a cor da escolha. A cidade de Plymouth é a maior da Inglaterra que nunca hospedou um futebol de alto nível, eles são o clube da Liga do Sul e do Oeste da Inglaterra. Então olha que interessante, é uma cidade que nunca teve um time grande que jogou em ligas maiores. O campo original desse clube foi o Home Park, que foi destruído por bombardeiros alemães durante a Blitz, lá no comecinho da Primeira Guerra, lembra que a Alemanha fez a Blitzkrieg? Então foi um ataque rápido, né? Então para conquistar os países ali próximos e acabou mais para frente na guerra atingindo também a Inglaterra, né? Não conseguiu invadir por terra e a Inglaterra conseguiu vencer nesse caso aí se protegendo porque por ser uma ilha também ajudou bastante mas alguns bombardeiros geralmente caem, né? Então esse estádio Home Park foi bombardeado durante a guerra, né? A gente não chega a imaginar isso aqui no Brasil mas na Europa como teve duas grandes guerras então acontece com frequência aí vocês viram na história dos outros clubes até o elenco foi morto por causa da guerra. Tendo sido reconstruído após a guerra o Home Park foi largamente demolido como parte de um extenso processo de renovação e a primeira fase de novo estádio construído por Bars alguma coisa não sei o sobrenome dele aqui foi concluída ah, tá deve ser uma empresa então Bars PLC foi concluída em maio de 2002 então esse estádio novo aí já tem 15 anos, né? Possíveis tradicionais do clube são Devon a cidade de Exeter e Torquay United existem outras rivalidades como Bristol City Bristol Rovers e Portsmouth a rivalidade com Portsmouth foi aumentada em maio de 2016 quando as duas equipes se encontraram na Liga 2 jogando a semifinal a qual o Arjaio prevaleceu embora a rivalidade com a Cater City tenha sido amaldiçoada por um tempo devido a uma diferença ah, tá ela não foi amaldiçoada não, ela ficou de lado pela diferença nas divisões a rejeição do Arjaio na Liga 1 juntamente com a sobrevivência do Exeter City reiniciou as tensões então o fato do Exeter City estar pelo menos naquela época ter levado a melhor reacendeu essa rivalidade próximo clube Portsmouth vamos ver o que tem para a gente duas estrelas Portsmouth Futebol Club uma lua crescente para cima uma estrela de 8 pontas se não me engano símbolo branco engraçado que eu sempre lembro esse símbolo dourado agora estou vendo ele branco mas beleza aqui que a diretoria é mais de você sucesso doméstico bem alto fundado em 1898 eles foram coroados campeões duas vezes os pontos corridos se não me engano e ganharam Copa Doméstica mais duas vezes então é um clube que já tem uma certa história e que vai alegar que está aqui por erro com o azar da história eles estão aqui mas logo eles sobem orçamento de transferência 2.153.000 valor do clube 4.256.000 uniforme titular um azul médio digamos assim parecido com do Everton para quem conhece gola e manga branca uniforme para jogar fora de casa branco e um cinza claro quadriculado e gola e manga azul mais escuro e olha lá que interessante o FIFA fez esse estádio genuíno então Fratton Park é o estádio e quando tem esse símbolo ali do estádio porque o FIFA foi lá escaneou o estádio coloca aquele scanner mesmo de área mais aberta e consegue escanear o estádio inteiro então o estádio existe realmente como é então se você quiser administrar vai ter o seu estádio aí já pronto curiosidade do Portsmouth Portsmouth Association Football Club foi uma equipe amadora fundada em 1883 então o FIFA dá uma data mais para frente mas aqui está 1883 pelo renomado arquiteto de Portsmouth Arthur Edward Cogswell que morreu em 1934 o jogador mais famoso do Portsmouth AFC foi o autor Sir Arthur Conan Doyle olha lá o que fez o Sherlock Holmes o escritor que escreveu o Sherlock Holmes chegando em Portsmouth em junho de 1882 Doyle criou uma prática médica então ele era médico também sei lá começou a atender em Bush Villas em Elm Grove South Sea a prática inicialmente não teve muito sucesso enquanto esperava por pacientes Doyle começou a escrever ficção jogou cricket e também jogou como goleiro no Portsmouth AFC sob o pseudônimo de A.C. Smith Portsmouth AFC foi dissolvido em 1896 então essa daí é uma boa curiosidade Arthur Conan Doyle jogou pelo Portsmouth como goleiro então se você tiver uma rodinha de conversa e quiser conquistar uma mulher então você pode jogar essa na mesa que ela fica já interessada por você Portsmouth Futebol Clube são apelidados de Pompei um nome que compartilha com a cidade portuária inglesa de Portsmouth a sua base naval histórica o apelido de Pompei é mais provável que se origine da histórica localização de Portsmouth que é muitas vezes abreviada como Pompei P-O-M ponto P quando escrito em forma abreviada em um cadastro de navios Portsmouth E.F.C. não era o primeiro clube de futebol a ser conhecido como Pompei como o clube amador Royal Artillery de Portsmouth também também mantiveram de forma informal o apelido da cidade também foram criadores do famoso canto Pompei Teams quando Royal Artillery foram dissolvidos em 1898 que é a data que o FIFA está dando tanto o apelido do Pompei quanto o canto Pompei Teams em seguida migraram para o Portsmouth FC recentemente formado então o canto passou de um clube para o outro o famoso símbolo do Portsmouth que deve ser bem comentado originalmente composta por uma lua crescente branca e uma estrela branca com 5 pontas no fundo de um escudo azul fez sua primeira aparição na temporada de 1913-14 a última temporada antes da primeira guerra mundial o motivo da lua e da estrela vem do então brasão da cidade e acredita-se que datam tão longe do tempo de Richard I curiosamente a estrela do emblema original de 1913 apresentou uma estrela com 5 pontas em vez das 8 que apareceram na cidade que é da cidade mas atualmente é 8 você pode ver que ao invés de 5 que seria a estrela padrão comum aquela que a gente conhece mais essa é de 8 pontas e a que está no símbolo atualmente próximo clube rochdale rochdale uma estrela e meia bem fraquinho um símbolo moderno por fora digamos assim mais clean por fora e por dentro um brasão mais tradicional com alguns símbolos mais tradicionais se não me engano ali no meio são passarinhos tem o brasão pequenininho azul escuro a parte branca são passarinhos então sucesso financeiro a diretoria acha que é crítico nível 1 vermelho então cuide disso urgentemente se você for administrar esse clube e desenvolvimento de jovens 2 high laranja então a segunda coisa que você tem que cuidar foi fundada em 1907 tem informação relevante além disso o orçamento para transferência 1.736.000 valor do clube 5.600.000 uniforme da casa titular azul médio para escuro inteiro só a gola que tem detalhes brancos então meio que um Everton também para quem estiver pensando aí uniforme reserva meio que da Juventus listra vertical branca e preto e só bem parecido com o da Juventus cidade de Rochdale vou falar Rochdale não sei se é isso mas acho que é Rochdale jogou 36 temporadas consecutivas na divisão inferior da liga de futebol de 1974 2010 olha lá 36 temporadas mesma divisão isso que é planejamento planejou ficar na mesma divisão e não subir nunca o tempo mais longo em que qualquer equipe esteve na divisão inferior da liga com alguns até mesmo dando uma zoada neles chamando de divisão Rochdale então eles ficaram tanto na divisão que a divisão ficou conhecida como divisão Rochdale o clube tem a posição média mais baixa de todos os clubes que existiram continuamente na liga de futebol desde a sua expansão para quatro divisões de 1921 para 1922 e desde sua expansão para 92 clubes em 50 e 51 então ele consegue ter a média mais baixa de todos os clubes até o momento e não conseguiu subir nunca o símbolo o símbolo do clube usado pelo Rochdale concentra-se em uma variante do símbolo do município de Borough of Rochdale então meio que um símbolo militar também o brasão das armas baseado na família local bem considerado em Rochdale foi com algumas adições foi concedido ao Borough pelo Harold's College em 1857 não teve permissão para usar no seu centro um escudo mostra um saco de lã e uma planta de algodão representando a lã local e a indústria de algodão ao redor da borda do escudo sentam-se oito martinas não sei se traduz os portugueses como martinas mas são umas aves que é o que eu falei dos passarinhos esses são retirados do brasão da família Rochdale mencionado acima e são amplamente utilizados nos dispositivos heráuticos nas bandeiras familiares para os símbolos das famílias acima do escudo e do leme na posição tecnicamente conhecida como crista da heráutica daí para quem gosta de heráutica mais representações locais da indústria são feitas pela inclusão de uma lã suspenso por uma banda deixa eu ver se dá para ver é muito pequeno mas talvez dê para ver se ficar forçar o olho e o centro é um antigo moinho de pedra também conhecido como moinho casca então vários símbolos locais para representar o Rochdale só falta mesmo jogar bola e subir para divisões de cima o Rochdale tem uma série de rivalidades com clubes locais e não locais os principais rivais do clube são o Burry e o Oldham Athletic e o Burry depois de Oldham é o clube mais próximo da Football League do Rochdale e o jogo também é conhecido como Derby M66 porque passa por aquela rodovia que a gente já falou anteriormente apesar de uma rivalidade mais recente revivida após vários anos em diferentes divisões os jogos com o Oldham Athletic são discutivelmente tão intensos como aqueles contra o Burry então resumindo a história aí Burry e o Oldham Athletic que são os principais rivais do Rochdale próximo clube Rotterdam United símbolo um brasão mais simples aparentemente é um moinho estilizado tem uma bola de futebol das antigas ali embaixo do moinho e as pás do moinho tem as letras R.U. E.F.C. de Rotterdam United Futebol Club duas estrelas expectativa da diretoria que eles querem sucesso doméstico que está no high o resto low e very low fundado em 1925 nenhuma informação relevante além disso que o FIFA dá pra gente orçamento pra transferência R$ 2.246.000 valor do clube R$ 4.480.000 uniforme titular que nem o do Arsenal igualzinho o tronco vermelho e a manga e o ombro brancos perfeitamente já teve outros iguais a esse então nada de novo aí e o uniforme pra jogar fora de casa o tronco branco e a manga azul escuro quase um violeta um azul bem escurão a cidade de Rotterdam acho que eu vou falar assim acho que é Rotterdam mesmo não tem nada de muito Rotterdam United fundado em 1925 baixo com a data do FIFA como uma fusão entre o Rotterdam Town de 1899 e o Rotterdam County de 1870 as cores do clube eram inicialmente amarelas e pretas mas depois evoluindo para o vermelho e branco mais tradicionais fundado em 1925 com uma fusão entre o Rotterdam Town e o Rotterdam County as cores do clube ah não isso é que eu já falei desculpa o Rotterdam United joga seus jogos em casa no New York Stadium no estádio de capacidade de 12.021 pessoas tendo jogado anteriormente desde a sua fundação em Millmore por 101 anos olha lá só de jogar no mesmo estádio tem 101 anos então você vê o antigo é o clube começa bem lá atrás formalmente o clube às vezes é formado em 1925 mas ele já tem uma história anterior a essa em janeiro de 2010 o clube anunciou que seu novo estádio mais tarde chamado de estádio de New York Stadium seria construído no antigo local de fundação da fundição Guest em Crimes no centro da cidade de Rotterdam o trabalho de preparação no local começou em fevereiro de 2010 para abrir caminho para que as bases sejam implantadas e para que a antiga fábrica seja derrubada para abrir caminho para o estádio a construção começou em junho de 2011 e o primeiro jogo no estádio foi uma partida de pré-temporada entre o Rotterdam e o Barnsley realizada em 21 de junho de 2012 beleza então então o clube com o símbolo de um moinho uma bola de futebol vermelho branco azul vamos passar para o próximo clube Scantorp United esse clube é sempre interessante o símbolo dele sempre me intrigou mas é uma mão gigante uma barra de ferro escrito Iron acho que fica bem claro que a origem siderúrgica do clube a cidade talvez meio siderúrgica siderurgia então é bem interessante a história do clube vamos ver aqui mas primeiro vamos ver os dados técnicos duas estrelas o que a diretoria quer de você sucesso doméstico high sucesso financeiro médio o resto é bem pouco então se concentre nessas duas coisas para conseguir ser bem sucedido 1899 fundação do clube nenhuma informação extra orçamento de transferência 2 milhões e 25 mil valor do clube 3 milhões e 920 mil uniforme da casa um bordô com listras bem pequenininhas na verticais brancas uniforme reserva um verde médio com listras verde escuro na vertical também bem fininhas parece que eles uniforme de beijão sabe que tem uma listra bem fininha na vertical então é isso basicamente o titular é vinho e o uniforme reserva verde cidade de Scantorpe vamos ver o que é falado aqui do clube a equipe a equipe é apelidada de The Iron então o ferro e jogou em uma faixa ah o uniforme teve uma faixa azul na maior parte da sua história ele joga seus órgãos no Glendford Park depois de ter se mudado do Old Showground em 1988 a região geográfica do Scantorpe coloca-se contra tem vários clubes profissionais perto o Grimsby Town tem sido tradicionalmente visto como o principal rival do Scantorpe no entanto devido a um contraste na sorte dos dois clubes eles não se encontraram desde 2005 embora o Grimsby tenha sido bem mais sucedido dos dois clubes Scantorpe teve uma melhora nos últimos 13 anos então está melhorando aí os mascotes do Scantorpe são o coelhinho Scani e o coelhinho Scani Honey é brincadeira não dá para colocar muita moral no adversário não o coelhinho Scani e o Scani Honey que usam o mesmo clarete de kit azul que os jogadores da equipe faziam antigamente em 2006 os fãs do clube começaram um novo canto de futebol quem precisa de Mourinho temos o nosso fisioterapeuta fica meio estranho em português mas em inglês deve rimar de alguma maneira quem precisa de Mourinho nós temos nosso fisioterapeuta então vai ver cantando isso rápido dá algum tipo de rima depois de Nigel Adkins o antigo fisioterapeuta do clube substituiu Brian Laws como técnico e eventualmente liderando United para a promoção então eles subiram para a divisão superior que aqui no caso é a terceira então eles estavam na quarta quando o técnico foi demitido o fisioterapeuta assumiu o lugar e a partir disso conseguiram subir então a torcida canta para que precisamos de técnico ou seja de Mourinho se a gente consegue subir com fisioterapeuta então uma história engraçada se o clube dá a mão segurando uma barra de ferro então essa é a história próximo clube Shrewsbury Shrewsbury e o resto que se exploda o que a diretoria está dizendo para você conserte a parte financeira que está tudo certo então o resto não precisa se importar só conserte a parte financeira para não ser demitido 1886 nada de informação relevante além disso orçamento de transferência 1.705.000 valor do clube 4.928.000 esse uniforme titular é bem estranho parece um uniforme meio que do capitão América só com cor diferente mas olha lá é meio que um amarelo meio claro um branco com listra azul na vertical só que até meio que o coração e aí dali para cima inteirinho azul com golas e mangas esse amarelado branco sei lá que cor que é essa mas é bem bem diferente esse uniforme parece aquele um dos uniformes do capitão América acho que não foi no primeiro ou no segundo filme sei lá então imagina aí listras verticais até o peito e do peito para cima inteiro azul uniforme reserva já é bem mais bonito é um laranjão com uma lista diagonal passando pelo símbolo do clube talvez um preto alguma cor mais escura ali mangas e golas com detalhe branco então um time bem bem diferente o uniforme reserva é bem legal gostaria de ter a camisa cidade de Shrewsbury vamos falar um pouquinho dele Shrewsbury Town as cores do clube sempre apresentaram azul no entanto o azul nem sempre foi a cor dominante os primeiros kits incluíam listras azuis e brancas que é o que atualmente tem também se for ver e camisas totalmente azuis também que eram usadas como guarnição branca ou âmbar até 1978 em 1978 o kit mais famoso do Shrewsbury foi introduzido as listras azuis e âmbar então essa cor que eu falei que é meio amarelada é o âmbar que eles usavam enquanto eram promovidas em temporadas sucessivas até a antiga segunda divisão que agora é o campeonato da liga de futebol o primeiro símbolo a aparecer na camisa do Shrewsbury Town foi o brasão da cidade que é chamada de Loggerheads em 1907 o símbolo foi usado intermitentemente nas camisas até 1960 na década de 60 até 70 quando um design de futebol genérico foi usado então esse símbolo foi mudando ao longo do tempo durante esse tempo The Loggerhead continuou a ser usado em outras mercadorias como programas de dia comemorativo então nos eventos e para vender merchandising eles usavam o Loggerhead ainda Loggerhead retornou em 1970 em várias formas continuou a ser usado até 1986 quando o desenho animado Shrew S-H-R-E-W Shrew foi introduzido como um símbolo do clube na tentativa de tipo de colocar um novo símbolo salope como The Shrews então ele foi mudado na tentativa de promover um novo símbolo vamos dizer assim durante esse tempo o símbolo do clube também foi alterado para predominantemente branco tradicionalmente o Al-Saw e o Wolverhampton Wanderers foram vistos como os principais rivais do clube nos anos mais recentes a rivalidade com vizinhos próximos é o Hereford United Hereford United ficou no 19º lugar no Daily Telegraph 20 Rivalries então eles fazem uma lista das rivalidades maiores da Inglaterra e essa ficou na lista ficou no 19º lugar 19º conhecido como o Derby A49 devido a estrada que separa as duas equipes é improvável que seja contestado novamente é improvável que seja acontece novamente no futuro próximo já que o Hereford UFC agora jogando várias ligas abaixo do Shrewsbury na Southern Football League Shrewsbury também teve grandes rivalidades com Chester City e Rexham então alguns times estão jogando lá embaixo e outros às vezes nem existem mais então esse símbolo que você está vendo aí que vocês estão vendo aí são três rostos de um leão aparentemente mas em certas épocas foi um rosto só de leão centralizado aí no meio então o símbolo foi mudando ao longo das décadas próximo clube South End United então vocês estão vendo o símbolo aí três espadinhas uma bola de futebol um camarão e o oceano South End United provavelmente uma cidade portuária então eles expressam a sua história aí nessas nos símbolos no símbolo do clube duas estrelas parte financeira RAI sucesso do México Médio fundado em 1906 e eles não tem nenhuma informação relevante além disso tá FIFA não dá nada além disso orçamento de transferência 1.866.000 valor do clube 4.480.000 informe do clube azul bem fechadão aí inteiro talvez na manga ele seja um azul mais escuro mas acho que não bem bonito aí gostei do uniforme titular uniforme reserva laranja bem fosforescente pra identificar diferenciar de qualquer tipo de azul então beleza ajuda a gente na hora de escolher cidade cidade South End On Sea então você vê que é bem é litorânea mesmo até o nome da cidade fala do mar dados aí do clube curiosidades tá fundado em 19 de maio de 1916 bate com a data aí do FIFA no Blue Bower Pub então Bower é javali então é o pub do javali azul então imagina o tanto que o cara tem que beber pra chamar um javali de azul então foi fundado no pub do javali azul e é membro da Futebol League desde 1920 o clube passou a maior parte da carreira no seu tempo de existência nas divisões inferiores inglesas com 7 temporadas no segundo nível da liga divisão 2 o clube é baseado no Roots Hall Stadium em Prettywell com planos para se mudar para um novo estádio na Fawcett Farm então estão tentando aí se mudar quem sabe consigo Roots Hall foi o primeiro estádio que o clube possui e foi construído no local de sua casa original embora em um nível mais baixo o local anterior do Saunter comprou em 1952 tinha sido usado como uma pedreira de areia pelo conselho como um aterro sanitário pela empresa de gás local provavelmente estava convencido a se mudar para Progress Road foram necessários 10 anos para completar completamente os prédios do Roots Hall o clube tem uma feroz rivalidade local com o companheiro Essex Colchester e United também os dois clubes foram promovidos da Ligue 1 na final da temporada 2005-2006 depois que uma longa batalha para o primeiro lugar foi finalmente vencida por South End a rivalidade se estende por muitos anos há também uma rivalidade feroz entre o South End e o Leighton Orient isto é devido a um período de tempo em que o clube de Essex eram os rivais mais próximos na região do Oriente em 1998 e 2005 então os clubes vão subindo durante um período se mantém em determinada liga e tem como jogar caso um deles caia a rivalidade vai diminuindo correto? próximo clube o Al-Saw o Al-Saw Football Club com a maior parte do símbolo redondo em fundo vermelho com talvez manduinha passarinho não sei qual pássaro que é mas um pássaro estilizado uma estrela e meia parte financeira alta como normalmente um time de uma estrela e meia tem a diretoria quer que você reergue o clube financeiramente para ele se manter vivo sucesso doméstico médio desenvolvimento de jovens médio 1888 é o ano de fundação que o FIFA dá para a gente nenhuma informação relevante além disso valor do orçamento de transferência 1.712.000 valor do clube 3.696.000 uniforme titular vermelhão bem livre por aí detalhe na manga e na gola branco uniforme reserva inteiro preto só com detalhe vermelho no ombro não dá para diferenciar bem graças a Deus para quem for administrar esse clube não ter problemas na hora de diferenciar um do outro cidade de uau só eu vou falar uau só talvez seja isso mesmo o clube foi fundado em 1888 baixo com a data do FIFA como uau só town swifts um amálgama do uau só town futebol clube com uau só swift futebol clube o clube foi um dos membros fundadores da segunda divisão em 1892 mas passou tudo a sua existência fora da divisão superior do futebol inglês o final da liga mais alta foi em 1961 62 então eles estavam com uma um pouquinho melhores aí nessa época uau só tem rivalidade com equipes vizinhas west brownwich albium bem famosinho aí até wolverhampton wonders birmingham city mas rivalidades recíprocas existem com tresbury town e port valley a quem muitos são os principais rivais tradicionalmente do uau só especialmente quando os clubes entraram em confronto frequentemente nas décadas de 70 até 80 e mais recentemente burton albium o estádio deles é o bascott stadium atualmente também conhecido como bunks stadium para fins de patrocínio então o name rights que eles falam é o local da partida do uau só o futebol clube foi construído em 1989 e 1990 então um ano para construir aqui leva um século com o custo de 4 milhões e meio de libras esterlinas substituindo o terreno anterior do clube o fellows park localizado a uma milha um quarto de milha de distância o terreno foi aberto por Sir Stanley Matthews então a inauguração aparentemente Sir Stanley Matthews participou chamaram carinha famoso próximo clube Wigan Athletics símbolo bonitinho tem uma árvore ali uma coroa 1932 duas bolas de futebol antigo duas estrelas e meia olha lá então é interessante duas estrelas e meia quase sinônimo de exigência de sucesso doméstico e o resto que se exploda como se fosse uma estrela e meia seria a parte financeira como é duas estrelas e meia sucesso doméstico porque o Wigan é relativamente famoso então a diretoria quer que você reviva os tempos de glória 1931 é o que o FIFA fala pra gente e eles tem uma copa doméstica no seu repertório orçamento de transferência 3.353.000 valor do clube 8.512.000 uniforme de casa vertical lista vertical branca e azul azul mais escuro bem tradicional uniforme pra jogar fora de casa inteiro preto patrocinador amarelo pra chamar atenção cidade de Wigan vamos ver aqui algumas curiosidades Wigan Athletic Official Supporters Club formalmente conhecido como Wigan Athletic Supporters Travel Club é uma associação oficial de adeptos do Wigan Athletic Futebol Club o clube de torcedores é uma organização sem fins lucrativos administrada por voluntários e se reúnem antes dos jogos domésticos no South Stand Bar os apoiadores mais empolgados desse pessoal do clube podem ser encontrados no East Stand no DW Stadium ou seja a torcida mais fanática fica na parte leste do estádio deles do Wigan Athletic que abriga até se não me engano aqui 8.206 torcedores o South Stand é é bom é isso aí então eles ficam na parte leste do estádio os torcedores mais fanáticos formaram até uma associação para apoiarem mais formalmente o clube uma das rivalidades mais longas e recentemente esquecidas de Wigan Athletic foi com o clube Charlie nas proximidades embora os dois clubes não tenham jogado um jogo desde 1971 quando estavam no Northern Premier League desde a entrada do Wigan Athletic na Liga de Futebol em 1978 o clube construiu várias rivalidades principalmente com Bolton Wanderers o principal jogo de derby do clube desde que chegou à Premier League em 2005 eles tem outras rivalidades locais como Preston North End Old Hamilton Athletic Blackburn Rovers Burnley Burry e Rochdale então vários clubes aí são rivais claro que um ou outro é mais a equipe foi eleita para a Liga de Futebol em 1978 e competiu na Premier League de 2005 a 2013 eles ganharam a Copa FA Cup 2012 e 2013 também ganharam a Liga One e a Liga Two e são duas vezes vencedores do troféu da Liga de Futebol juntamente com inúmeras competições regionais de futebol do seu tempo do clube quando ainda nem tinha essas ligas atuais o clube também fez Suisseia na Europa durante a Liga Europa então eles participaram da Europa League em 2013 e 2014 então foram bem no ano anterior e conseguiram entrar pelo menos na Europa League não é na Champions League mas já na Europa League já um feito interessante para o Wigan Athletics ok então com esse clube finalizamos ficou um vídeo imenso muita informação de cada clube mas é isso aí se gostou dá um joinha se inscreva no canal clique nas propagandas para ajudar o canal e mais para frente vamos fazer já da segunda divisão então já fizemos da quarta e da terceira vamos chegar na segunda e depois da tão querida Premier League ok então é isso aí nos vemos no próximo vídeo valeu e aí e aí E aí